Já imaginou poder comprar tudo o que você quiser? E você sabia que existem pessoas que não conseguem nem ter acesso a coisas básicas como educação de qualidade? Pois é, o Missalva transformou a Black Friday em Love Friday. A partir de 17 de novembro, compre um curso com 50% de desconto e doe 10 bolsas de estudos para que mais estudantes possam alcançar os mesmos sonhos que você. Quer garantir essa super promo e ainda ajudar a transformar a educação no Brasil? Acesse missalva.com.br e ao invés de comprar, multiplique!